o Oi olha só e aí como vocês dizem roblox hoje eu vou tentar fazer algumas coisas que a gente esse vídeo gente ele ele está dando uma coruja normal então o que você vai fazer você vai assistir o vídeo todo você vai pôr um comentário sobre o vídeo aí embaixo e na hora que você pôr esse comentário o vídeo eu vou identificar se você viu o vídeo ou não então se você tiver visto o vídeo e tiver posto um comentário criativo e o comentário gente também não olha aqueles comentários ah eu amei a tal troca tá comentário criativo alguma coisa que aconteceu no vídeo assim então bora para o vídeo pegar aqui o meu linx neon pegar o meu linx neon para ver se tem um flash por ele espero que tenha sim que eu que eu dei um dragão né que eu troquei né 3 link linx nr falando linx aqui para o resto da vida pelo que eu sei o linx está meio desalojado que ninguém parece que ninguém dá um nada para ele só deixa eu fazer uma contra-oferta por esse dragão não já mandaram troca quando eu mando assim assim ah gente aí não vale né gente mesmo que o colinho se ele não não vale muita coisa ele ainda tem o valor ele vai dar um carro e vai dar um carro e a gente provavelmente essa troca não dá vamos ver gente trading linx nr bm g b e n alguma coisa um robodog gente só isso não vale por que o linx ele vale alguma coisa ainda ixi está a ele está arde é claro que não vale pelo robodog não vale mesmo assim eu não vou aceitar assim não é pior ainda nem que a vaca pulsa né diamantes de novo diamante espero que não olhe eu mudei oferta vou pôr algumas coisas aqui vou pôr mesmo que o multi aranha ele seja um pouco raro vou colocar a gente papá reconcione trading gente meu deus quase eu saí do jogo pelo meu deus a demorou para entrar nesse né eu não quero eu não quero voltar né eu não quero sair dele e para que eu enviei eu não sei eu enviei para alguém eu enviei para dois agora eles vão ver uma parte melhor trading linx nr trading linx nr trading linx nr trading linx nr ninguém mal troca por mim né gente eu certamente eu me arrependi de ficar talvez finalmente sabrina fashionista o melhor nome né gente sabrina fashionista ó bom demais meu deus meu deus para que fazer isso para que fazer isso comigo e você vai para a capa né e aí talvez agora se for ele pode até a feita minha troca que eu tenho muito perto vou dar aquela de tudo né gente a gente fica recusando a 3 gente tem sem ser de oferta né gente eu vou colocar o trânsito calma eu acho que foi uma troca boa eu acho que foi uma boa oferta minha porque ele até esperou um pouquinho a gente a vaquinha desvou tudo que eu tenho também nem esperou colocar né ai ai recuperar isso aqui vai ser ótimo deixa eu recuperar calma gente eu tô bebendo aqui tá tô tentando seguir meu pet de volta porque realmente não vou dar muita coisa não ou dois quanto que eu tô dando gente eu não vou dar o polar não eu tava recusando muito calma gente aceitou talvez eu tenha dado eu tô dando muita coisa talvez talvez mas a coruja galera eu não sei gostei troquei galera a corujinha está de volta na área e ainda eu consegui ainda eu tô aqui gente com a coruja ainda eu tô aqui com o jovem adulto aqui o meu trenzinho eu adorei essa troca talvez tenha dado muita coisa talvez mas tudo bem eu consegui um fr né amei essa troca galera amei essa troca galera gostei troquei galera a minha até pegou ali ó talvez ela pode até destroca na hora que ela ver o valor do lince né não não é o que a noemi oferece galera agora ela mandou um sonho nem conseguir essa vaquinha caramba aqui que ela me respira se eu conseguisse aí eu surto na hora assim ó eu fico assim meu Deus do céu meu Deus do céu se eu conseguisse uma adoção não meu Deus do céu o que gente gente pera gente gente misericórdia misericórdia gloria do o que eu não gente calma gente calma gente calma gente calma gente 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 eu tô surtando gente preciso uma vaca nenhuma gente gente essa vaca gente ela gente misericórdia não acredito muito gente é que eu vou essa vaca minha gente eu surtei desculpa mas não vale gente hoje eu estou surtando mandei aqui gente, vai ver se ela troca, não sei o que ela não vai trocar pera menina, eu tava dedê eu ia dedê, tá? meu deus, eu surtei na hora gente gente, eu não sei direito o valor da... não gente, não sei direito o valor da vaca se ela aceitar é porque ela vale um pouco mais gente, eu surtei na hora que eu vi lá a mensagem que aceitou gente gente, misericórdia gente, consegui uma vaca né, eu não tô acreditando nisso gente a menina tá acreditando a menina ali, cadê o menino? gente, misericórdia, glória a deus que aconteceu eu não sei o que aconteceu gente, vamos mandar aqui pra todo mundo e a gente quer trocar essa vaquinha agora gente, gente, até agora eu tô surtando a vaca né, gente, a vaca né, gente, é um espeto gente meu deus a vaca né, a vaca né, não acredito nisso né, não acredito nisso não acredito não, não acredito gente, vai ter vídeo que oferecem por ela ainda hoje esperem aí no canal que vai ter, tá bom? o que oferecem por vaca nenhum que vai ter o que oferecem por vaca nenhum, tá? fica aí, ligadinho no canal que vai ter ainda hoje, hein? ainda hoje vai ter o que oferecem por vaca nenhum então, ó, deixa bastante like aí e se inscreve no canal galera então fui, 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 fui galera tchau tchau